Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tiki Pra trazer pra vocês aqui galera Mais um vídeo aqui ó De só caminho de 2019 E é assim, eu pude deixar vocês, se inscreve no canal Deixa o like pra vocês aí, compartilha nas redes sociais Pra outros inimigos, também ó Sai nas redes sociais ó, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo E fez estreia da gente aqui ó A gente jogou dois amistosos aí Com essa equipa aqui ó A equipa aqui, falei um mais Um agente foi bem aqui ó, que foi aqui Contra o time ali ó, do Pescara ali A gente, não, foi aqui ó, contra o time Do Cremonese, a gente viciou ali ó 2-0 ali, foi o time basicamente Titular galera, foi o time aí ó Que a gente começou aí Ia começar a temporada, mas a gente fez algumas Contratações, então a gente botou em reserva aqui ó Contra a equipe do Pescara ali Não foi muito bem, a gente empatou ali ó 0-0 contra a equipe E nesse vídeo aqui ó, temos um amistoso Contra o Spezia e um jogo aqui ó Contra o Roma estreia Pela série A italiana aí Do campeonato italiano, então Bora tentar aí ó, vencer esses dois jogos Começar com o pé direito Também pela série A italiana A gente conseguiu a classificação Agora vai ser só jogo difícil Aí na elite do campeonato italiano Então sem mais do lado Aqui ó, bora já escalar aqui Nosso time tem um jogo aí Contra a equipe Do Spezia né galera Então não, eu vou Bora logo pro jogo Vou escalar aqui Aliás, a gente já tá com o time titular hein galera É, quase titular Vou fazer alguma mudança aqui aí E chegou aqui ó galera Uma proposta aqui ó Pro belão sergente Nos últimos dois vídeos aí A gente coloca ele aqui ó Para transferência Tá aqui ó Chegou aqui Do Brasil A proposta dele ali De quatro mil e sessenta e dois Galera Então, é Quatro mil e sessenta e dois Aqui Assim mais específico Então Mas o valor dele É um pouco mais caro Ele tá custando ali ó Cinco milhões e quinhentos e quarenta e um E alguns quebradinhos Mas Eu acho que Tá pouco hein galera Vou mandar uma Conta proposta aqui Pro ele ali Pedir Seis milhões Galera Pedi um pouco a mais aqui ó A proposta foi Mais abaixo Bora pedir aqui Seis milhões Galera Ali ó Quinhentos mil A mais ali Por ele Epa Vou ter aqui Deixa eu apagar aqui ó Beleza Vamos dar essa proposta aí pra ele Bora ver se eles vão aceitar ou não Essa nossa conta proposta ali ó Eu acho que ele É Tá difícil Faz um tempinho aí Que a gente tá tentando negociar Esse peruço aí Para algum time Todos eles vêm recusando E chega outra proposta Agora foi aqui ó Do esse pau aqui ó Mas É Deu um pouco a menos aqui ó Mandou ali É Foi três milhões e setecentos e vinte Então Contra proposta ali Pra eles ali De seis milhões Galera Bora ver Eu não posso mandar menos Porque ele também já mandou ali Essa conta proposta aí Para a equipa ali Do Brest 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 Então Bora aqui Para esse próximo É Um pouquinho Não se decidir A linha ainda Se vão Ou não aceitar Galera Então Bora fazer Nossa mistura Zé Contra Esse pés Eu tava pensando A gente botar o time Reserva mesmo Porque vai o nosso time Fica cansado Para esse próximo jogo Galera Então tá aqui Nosso time titular Esse Então Vou aqui Escala o nosso time Reserva aí Para a gente ir para o jogo E com o treino Então Dá um corte aqui Rápido Então aqui Escala nossos jogadores Substituições feitas Bora pro jogo Entra aqui Balou aqui Notar aqui Engels Volta a ser titular Bora ver como é que vai ser Pusca Aqui Vai pelo meio Embalo novamente Aqui Vou deixar ele ali Para dirigir Não foi muito bem Na estrela dele Então Bora ver como é que ele vai ser Ele joga melhor aqui Como extremo Vou deixar assim Bora ver como é que ele vai ser E também vou deixar aqui Com Engels Também Os dois jogam Bem nessa posição Balou Ele vai aqui Como referência Ali na frente Eu deixei Eu mantei meus dois volantes A defesa aqui Mudei Galera Brignotti Volta a ser titular No time Impossável Que estreou bem Galera Nosso goleiro reserva Agora aqui também Estreou bem aqui Brignotti A briga está boa Entre nossos dois goleiros Para ver Quem vai ser o titular Do time Então vou manter A formação Vou manter a mesma A tática Dos nossos atacantes E a nossa Estilo aqui De jogo Vai ser o mesmo Bora pro jogo Aqui O meu campo defensivo Bora ver como é que ele vai ser Contra a equipe Do Spezia A gente vai jogar em casa Jogo amigável Amigável Amistoso Contra eles Vamos no time Bora já Aconseguir essa vitória Temos de jogo Difícil Nessa próxima rodada Vamos rolar o boleiro No primeiro tempo Contra o time Do Spezia A gente vem ali De uma vitória Empate Nesses dois últimos Amistosos Nossa pré temporada Aqui Com a equipa Do Palenco A gente também Não conseguiu Fazer contratações A dinheiro Só conseguimos Abriu para o gol E quase conseguimos Abriu para a gala Mas é só Todo nosso time O que vai do Spezia Não vem jogando bem E novamente aqui Embalo Não está jogando bem Então faz assim Vamos dar daquele Com o Engelsic Bora ver como é que ele vai ser Saiu Nossos dois Valanquei Vem jogando bem E a nossa defesa Fora Aqui não está bem Então eu vou mudar aqui Já estou testando aqui Nossos defensores Ainda Toyodibo Aqui Na defesa E deve ser Seu nome dele ali Ele está ali 19 anos É da nossa base Se eu não me engano Ele vai subir Da nossa base Esse garoto Pode ser ele Muito bom para a gente No futuro Nosso defensor É o jogo Novamente A gente Tive aqui 9 finalização 10 agora ali Acertamos ali 4 em direção ao gol Mas não abriram para cá Bora fazer um desse aqui Bora testar agora aqui Dá uma chance também Aqui A Loco Falsa 21 anos Isso aí Também É isso aí Vem da nossa base Vários jogadores Testando Da nossa base Pode ser o futuro Do nosso time Então bora Botar ele aqui No lugar que desce embalo Vai entrar aqui No lugar que tem mais barulho E joga um pouco melhor Então Bota ele aqui No lugar que tem Engelsu Mas trovo que Esse também aqui Outro jogador Que veio aí Para o nosso time Por empréstimo Tem Juschev Que Fiore Né galera Bora botar o Fiore Aqui ó No meu campo Aqui no lugar de De É Muralski Bota aqui no lugar De Muralski Pronto Só essa substituição Bora para esse restante Do jogo Contra o time Dos pés E ele ó Com 3 substituições Não 3 não 2 substituições Aí na equipe É A gente jogou bem Tentamos fazer o gole Mais feta Final Pode ser o gole Da vitória Fiore ali ó Nas mãos Do goleiro Quase que a gente Consegue abrir o plac Contra o time Dos pés E não conseguimos Terminamos ali Com 3 finalizações 5 em direção Dos amistosos O Roma Aqui ó Mas não conseguimos A vitória De contra eles Aqui ó Tem nosso Posso barulho Aqui ficamos Com 72 finalizações Foi bem Tentamos Mas aqui ó 3 finalizações 5 em direção É 9 6 3 substituições É Não entraram Muito bem No jogo Não Mas É Nosso time Aqui ó Vários Aqui também Não foi muito bem Na partida E os amais Resultados Aqui ó Dos amistosos O Roma Cadê o Roma Aqui ó Ele não jogou Então só foi Nosso time Que fez Esse amistoso Então agora Bora pro jogo E ó Roma aí Ser um jogo Bem difícil Estreio Pelo Série A Do campeonato Italiano Bora ver Se a gente também Vai vender Belúcia Para alguma equipe Proposta aqui ó Retirada aqui Mas bora esperar As contrapropostas Deles aí E já tem um final Aqui ó Nessa pré temporada Aqui ó Italiano Ali escudo Se não me engano Aqui é O campeão Da liga Contra o campeão Da copa Galera Bora ver Quem vai conseguir ó A segunda taxa aí Nesses dois últimos anos Então deu a Juventus ali ó Nossa 4 a 0 ali ó Com dois de marido Por isso que eles não fizeram amistoso Nessa rodada Então teve jogo ali ó Importante contra a Juventus E preferiram não fazer amistoso E preferiram não fazer amistoso Tá ali ó Perderam de 4 a 0 ali Então vamos Bora tentar também ó Fazer a mesma coisa aí Que a Juventus Venciu ali a equipe deles E já tem jogo aqui também ó Galera Jogo aí ó Pela fase preliminar aí Da UEFA Da UEFA Europa League E ó Já teve jogo aí ó Segue classificando aí Para Tentando né Se classifica aí Para a fase de grupo aí Da UEFA Europa League E cheguei lá Também que tem uma proposta aqui ó Para cima Faça ali ó De 3 milhões Em 1952 E ó Por ele Não sei se eu vender Um garoto aí ó 22 anos Pode acrescentar muito aí Nosso time Eu vou rejeitar Galera Por enquanto Vou rejeitar aí É uma promessa aí Para o nosso time Então vamos responder aqui Para eles aqui Para que eles não venham mais Aqui ó Esse jogador aqui É uma promessa aqui Então bora responder E rejeitar essa proposta Aí pra eles Já tem jogo aqui ó Eles estreiam aqui ó Primeira rodada aí Do campeonato italiano Juventus Contra o Benevento Ali ó Tenta ver aqui o Sassuolo Contra o Napoli Bora ver aqui ó Quem vai começar aqui Com o pé direito Nossa galera Benevento ali ó 2 a 1 em cima da Juventus ali ó Acho que a Juventus Foi com o time Reserve ó Poupou os jogadores ali Para comemorar o título Nessa última rodada E não foram muito bem Perderam ali para o Benevento E o Napoli Deu a lógica aqui Em cima ali da equipe Do Sassuolo Aqui embaixo Aqui ó Tem ali o Pescar ali Cane 2 a 0 E também o Elas Verona Empata contra a equipe Do Quivo Verona E aqui ó Só o nosso pré-jogo aqui Contra a equipa aí do Roma O jogo vai ser difícil Tem aqui ó Dizeko Tem um Der Esse eu não conheço em galera Não sei qual é esse jogador Acho que a gente Eu conheço Só não conheço ele não Mas é um ótimo jogador Tem aqui ó Shmik Tem também Pelegrin Nossa Tem vários jogadores Bom aí Tem também aqui Simirante Simirante Esse goleiro aqui Já ouvi falar Dele Mais jogos Que vai ter Então Vou fazer as mudanças aqui ó Como você Botar aqui o time Titular Para a gente Para o jogo Contra a equipa Do Roma Pronto ó Time Escalado Agora vou botar aqui ó Nossos dois Ponto aqui ó Como organizador aqui Avançado Para dar uma chance Aqui ó Aos nossos jogadores Que vem aqui Frato Sonho Também dá uma chance Aqui Arrumar a lança Aqui A gol Aqui Para a Nostro Se não der muito certo A gente faz essa Muda aqui Deixa os dois aqui Extremos Porque foram bem A gente finalizou bem ali De 15 finalizações 5 em direção A gente só Pegou ali Mais ali mesmo Em acertar a direção Do gol A gente tem que testar Mais essas finalizações Pronto E nosso time reserva Vai assim galera E vai ser titular Aqui ó Vamos manter que titular Aqui Porque Noliti Estreou bem E faz uma sequência De jogo muito boa Estreou Feio o segundo jogo Também muito bom A formação Mantém a mesma E a tática também Bora tentar aí ó Essa vitória O nosso capitão Aqui vai ser Respo Que foi uma temporada Muito boa aí Nessa última temporada Então Jogo em casa Contra o Roma Vamos time Estreia ó Pelo campeonato italiano Bora tentar estrear Com o pé direito Contra eles E isso galera Contra o time do Roma Jogo bem complicado A gente sofreu ali ó Pela segunda divisão Mas subimos ali Segundo colocado ali Não fomos campeões Porque a gente vacilou E também teve Apelação da Maquinila Porque o líder Perdeu E a gente Também perdeu Só para a gente Não assumir a liderança E tem uma falta Aqui no meu campo Aqui ó Já já ficou feio Que ali ó Nosso zagueiro aqui Recebe um cartão Amarelo Pátilmente É O jogo Está ali Mais ali Para o Roma Ali ó Posso ver Estão indo muito bem Mas bora ver Se ele consegue melhorar Nesse segundo Mas tem um lance Ali para ele Schmiss Que é falta Aqui ó Na nossa defesa Aqui ó Muralski ali Agora faz a falta Mata mais Uma jogada perigosa Do time do Roma Que já começa Com tudo Mas temos o lance Aqui ó Contra-ataque Na estrofa Na cara Do Goto Olha lá dentro 1 a 0 ali ó Contra a equipe Do Roma Vamos time É só manter Esse 1 a 0 ali Para a gente sair daqui Com esses três pontos Vai ser muito bom A estreia Contra a equipe Que provavelmente Ele vai brigar Ali pelo título Não vai brigar Porque Não é um dos favoritos Porque tem Mila ali ó Que tá com um time Muito forte Tem a ver A Juventus aí Que tem uma contratação Ali Muito de peso Mas tem uma troca De passes deles Ali Nossa empato O jogo Dizem que Empato O jogo logo Cedo aqui ó No finalzinho Galera No finalzinho Do primeiro tempo Empata a partida Ali a equipe Do Roma Estão Bora ali ó Para o intervalo De jogo Com 1 a 1 Ali no placar Ali a gente tem ali ó 4 finalizações Contra 6 O time deles Temos aqui O Muralski ali Fazendo uma pontuação 6 Porque esse igual é o meu cartão Mara Trajovski Não tá jogando bem Galera Eu vou manter mais um pouco Mas provavelmente Vou ter que fazer uma substituição Temos em Gelson É um jogador Que as vezes joga bem E as vezes Joga mal Mas põe o gol Vou manter ele aí Bora lá para esse segundo tempo Contra a equipe do Roma E tem um contra-ataque Delizendo lá Na cara do gol Galera Falta ali ó Mata a jogada aqui Tá em interação O gol ali Não é para a expulsão Sugiste Não é para a expulsão Não assim Mata a jogada Perigosa ali para a equipe Do Roma Tem a falta ali Perigosa ali para eles Bora mudar galera Trajovski Não tá bem Bora de Engelson Aqui ó Nesse restante aí do jogo E na defesa Eu vou manter Nossa A gente tem 3 jogadores ali ó Pendurados Galera Mas negócio que não tem Muitas opções ali no banco Galera Temos aqui ó Voral Estreou bem aí ó Mas depois De um jogo ali Mais ou menos Então Está amarelo Só para não ser expulso Temos ali ó 60 minutos de jogo Eu vou manter mais um pouco ali Ele em campo Então bora ver ali ó Para hoje ali Tem uma falta perigosa ali Para bater ali Vai perder Vai para fora essa bola Pega nosso goleiro ali ó Briga em Norte Salva nosso time aqui Nesse restante do jogo ali ó Nossa Vamos E tem mais um lance aqui ó Lançamento ali na frente Smith Chuta ali nas mãos Do gole ali ó Briga em Norte Que faz mais uma Ótima defesa Deixa eu ver aqui ó Mais um lance ali para eles Banega Smith Que é falta agora aqui ó Pela lateral aqui Direito de campo Agora Rispoli ali ó Mata mais uma jogada ali Na defesa do nosso time Bora fazer um lance Claro Nossa Temos aí ó Três jogadores pendurados ali Para a gente não perder um Então Bora com o Vora aqui ó Nesse Nesse restante do jogo A lateral Eu vou manter Que vem fazer uma partida Muito boa E Vai Nguém Só que tá fazendo uma Botuação Para vocês ali Passem aumento no jogo Então Bora deixar Eu vou manter Mesmo com o finalizador Nossos dois Meias aqui ó Vem jogando bem Não tem mais Fazer ó Galera Esse é o nosso time Que a gente tem de melhor No time Bora ver se a gente consegue Ó Vamos time Bora Tem de busca Desse gol da vitória Contra a equipe deles E tem mais um lance aqui ó Num contra-ataque Para o nosso time Pela ponta de direita Pode ser o cruzamento Olha o gol da vitória Olha o talento E tem Gelsu E é um E é dois Para o nosso time Gelsu Entrou ali ó Pode ser o gol da vitória Reta final do jogo Mais um lance ali Para eles Olha o lançamento ali Olha o chute nas mãos E briga na hora de rio Galera Cara Pode ser ali Possível Ser ali Eleito o melhor Em campo Na partida Que fez Três defesas Difícil Nosso goleirão E reto final do jogo Vai acabar A partida Temos Último lance Descanteio Tira a defesa E galera Vai acabar o jogo Dois a um Contra a equipe do Roma Ali Não foi de virada Ali A gente abriu o placar E eles conseguem Empate Novamente A gente tomou A vantagem Dois a um Contra eles Vitória Muito importante Contra eles Jogo de estreia Também ali Para dar confiança A nossos jogadores Eleito o melhor Em campo Foi lá A cima Também Foi bem Nossa defesa Foi impecável Matou Jogadas ali Na hora certa Para não sair Gostos E também Nosso goleirão Fez ótimas defesas Ele Sofreu uma Proteção Que o Beluzzi E a gente Rejeitou aqui Por off fácil Por enquanto Tem ó Três diferenças E também Rolando No campeonato E do Arsenal Ali ó Do Roma Para a equipe Do Arsenal Do Choque 04 Para a equipe Do Borussia Do Borussia Então a classificação Está assim Parcialmente Galera Então o próximo vídeo Tem um jogo Atual contra o Do Enese Que vem de derrota Né galera Vem aqui ó Está aqui na lanterna Aqui Vem de derrota Nessa última rodada Então Bora para vencer Contra eles Eles jogaram Aqui ó Contra a equipe Ali Do Kaguya Perderam De 5 a 1 Então Bora tentar Essa vitória E ó Seis pontinhos Nessa próxima rodada Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Para os meus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo